Pois é, hoje eu vou revelar o porquê alguns homens não gostam de demonstrar certos sentimentos. Ou porquê alguns homens fingem que está tudo bem, quando na verdade não está nada bem. Só que a partir de hoje, acabou essa palhaçada, hein? Acabou essa palhaçada. Fica comigo até o fim. Ouviu? Eu sou uma flor, gente. Olá, protagonistas! Protagonistas de todo o Brasil e fora do Brasil também. Aqui quem fala é o Augusto Hagensen. Esse é o canal e programa Gumi Conta, o canal e programa, que gosta de compartilhar boas histórias, bons ensinamentos. Bom, tudo que é bom na vida a gente gosta de compartilhar aqui. Por quê? É dessa forma que a gente vai construir um país melhor. Nós vamos construir juntos, né? Nós e também ajudar outras pessoas a serem cada vez melhores, a crescerem na vida. Para, dessa forma, o nosso país também crescer e chegar num país de primeiro mundo. Porque esse é o nosso objetivo e eu só vou parar quando eu chegar lá. Junto com você, é claro. Bom, hoje eu quero falar sobre o Aloysio. Aloysio vivia com sua família, uma família rural, distante da cidade grande. Bem longe, bem longe, bem longe, bem longe, bom, bem longe. Lá vivendo de quê? Vivendo de horta, vivendo de animais, vivendo de plantações, vivendo, tem mais uma outra palavra. Vivendo ali num mundo rural, num mundo completamente rural, nas fazendas, nas chacras da vida, dos interiores, dos interiores, dos interiores do Brasil. Ele, junto com sua família, é claro, como eles matavam os animais ali mesmo, né? Para comer e tudo mais. Era já comum isso. Já era comum matar o quê? Matar porco. Matar porco já era comum. Porém, chegou um dia que não foi muito comum. Porque resolveram, o pai dele, no caso, resolveu, melhor dizendo, resolveu matar a porca. A porca noca. É uma porca que já tinha o quê? Já tinha intimidade com a família. Que já tinha até nome. Vocês estão vendo? Porca noca. Já tinha intimidade com a porca. E aí, o Aloysio fica triste. É claro, ele fica mal. Ele fica um pouco chateado. Mas aí ele vai porque ele quer ver, não é que ele quer ver, né? Mas ele vai ver a porca sendo morta pelo próprio pai. Acontece que, nesse tempo, a mãe vai lá preparar as comidinhas, né? Preparar os temperos. A irmã Leonor, quando fica sabendo que essa porca vai ser morta pelo pai, ela fica tão triste que ela começa a chorar, ela fica desesperada. E o pai vê aquela situação e tudo mais, mas ele, pra ele, é indiferente. E ele aproveita pra dizer pro Aloysio a seguinte frase, entre outras, a seguinte frase. É normal, porque a mulher chora mesmo. É claro que, na verdade, o pai do Aloysio e da Leonor não fala isso de uma forma tão clara, né? Pra todo mundo ouvir. Ele conta nem um segredinho, né? Ele não quer falar isso muito alto, pra Leonor não ouvir. Mas o Aloysio, é claro que ele entende aquilo, porque o pai fala pra ele. E aí ele sente, sabe o quê? Ah, não, eu sou homem, eu sou homem. Eu tenho que segurar que eu não tô triste. Porque ele tá despedaçado. Então, como na cabeça do Aloysio, né? Foi ensinado pra ele que o homem não chora, pelo menos não por aqueles motivos, né? Então, aí ele fica, ó, pianinho. Aí, gente, o pai vai lá e mata a porca. O Aloysio vê toda a cena, né? Vê a porca sendo toda despedaçada, sendo toda horrorizada, toda cortada. Vê lá todos os órgãos da porca. Se sente mal, sente ânsia de vômito. Se sente realmente, assim, um bagaço. Afinal de contas, além de estar vendo uma morte, né? Ele fica chateado porque é a noca, né? Aquela porca que já criou o sentimento, o vínculo e tudo mais. Quando eles voltam pra casa, o Aloysio faz de tudo. Ele faz exatamente de tudo. Pra que ninguém perceba que ele está mal. Quando ele chega em casa, por exemplo, ele já vai direto pro banheiro, vai lá. Já vomita tudo que tem que vomitar. Se limpa. Limpa o rosto mais de uma vez. Limpa todo o corpo mais de uma vez. Pra não parecer que está chateado. Depois, a mãe dele pergunta pro pai. E aí, como que foi? Como ele reagiu e tudo mais? E o pai fala. Ele é macho. Ele é homem. Não tem nem que fazer esse tipo de pergunta. Só que o meninho ali perto do pai, ouvindo aquilo que ele está falando, nem podia imaginar que o Aloysio estava, na verdade, completamente triste e segurando o choro, inclusive. E depois, ele fala que ficou tão triste que muitas coisas podiam provocar o choro nele. Porque ele ficou muito triste por ver aquela cena e por não demonstrar o sentimento. Então, pensa. Sabe quando a gente fica estressado? Fica guardando estresse. Guardando estresse. Fica guardando nervoso. Fica guardando estresse. E aí, vocês sabem, né? Quando a gente faz isso, a gente... Nossa, é uma coisa horrorosa. Eu falo por mim. Eu não gosto de guardar estresse, hein? Se eu fiquei nervoso, que é estressado, é melhor falar na hora logo e acabar com aquilo. Imagina você viver com aquele sentimento por um longo tempo na sua vida. Que ruim, né? Era melhor logo desabafar. Pois é, gente. Infelizmente, nós homens fomos ensinados a esconder, a não demonstrar. Esse é o problema. É que nós fomos ensinados a não demonstrar o nosso sentimento. Nós fomos ensinados a ser orgulhosos. Nós fomos ensinados a não demonstrar os sentimentos, a não falar que errou. Muitas vezes, quantos homens erram, cometem alguns erros. Às vezes, uma frase, uma fala, que fala para a esposa, para a filha, para o pai, para a mãe, para o tio, seja para quem for, para uma professora, para um professor, e não pede perdão porque foi ensinado a não pedir perdão. Foi ensinado a não mostrar que errou. Foi ensinado a não demonstrar nenhum tipo de sentimento. Porque se eu demonstro o sentimento, eu vou me parecer, eu homem, vou ficar próximo ali do que é ser mulher. E ser mulher, dentro dessa configuração, é ser frágil. Isso é um problema muito grande. Porque devido a isso, algo que falando aqui parece ser muito simples, provoca tantos problemas na sociedade, mas como eu e você queremos construir um país melhor, nós precisamos pensar sobre isso, nós precisamos conversar sobre isso educadamente, é claro, e desconstruir esse pensamento. Não é verdade? E demonstrar. Errou? Assume que errou. Está chateado? Assume que está chateado. Está triste? Assume que está triste. Não quero ninguém fraco, hein? Não quero ninguém frágil. Mas também ninguém é super homem, ninguém é super mulher. E nós precisamos entender que os sentimentos são humanos. E não vou me fazer nem menos homem, nem mais homem, nem mais mulher, nem mais mulher, nem menos mulher. Compreende? Nós somos humanos. Quem me contou essa história? Ah! Quem me contou essa história foi o João Baldo Ribeiro. Olha, eu só trago gente boa para cá. Fala a verdade, hein? Eu só trago bons escritores, boas escritoras, bons artistas, porque esse aqui é o canal dos artistas. É claro. E em breve eu ainda vou receber mais gente, ao vivo. A gente vai chegar lá, hein? Um beijo. Até o próximo Gumi Conta com o Gu. Porque agora vocês vão ouvir a Gorete. A Gorete precisa falar alguma coisa sobre esse caso. Isso se ela não mudar de assunto. Um beijo! Vai, Gorete! É com você! Ai, meninas! Olha, eu acabei de chegar aqui no estúdio e os meninos já estão rindo. Os meninos aqui da produção já estão rindo. Tudo de mim. Sabe por quê? Porque eu quero falar de homem. E eles sabem que... Olha lá. Eles sabem que eles não prestam mesmo. Não prestam. E olha só. Esses homens que querem se achar mais homem do que qualquer coisa, não são nada. Eu mesmo tenho um Pedro Paulo aqui em casa, que ele, olha só, não pode pegar uma gripezinha que não levanta nem pra ir no banheiro. Nem pra ir no banheiro. Nós, mulheres, já somos totalmente diferentes. Totalmente. Nós prevemos que vamos ficar doente. A gente preveu o resfriado. A gente preveu a gripe. Sabe que a gripe vai chegar no quinto dia útil. Mas no dia primeiro a gente já toma um copo de cachaça, limão e mel. E ainda vai trabalhar. E ainda... Tô mentindo. Meninas, não tô mentindo. Não tô mentindo. Então, eu sei que realmente a gente não tem que pensar, é, ai, super herói, mulher, maravilha. Não temos que ser assim. Mas nós, mulheres, nunca nós fomos mulheres frágeis, sexo frágil, nunca. Nunca. Imagina. Ai, menina do céu. Eu esqueci. Ai, protagonistas. Eu esqueci da palma do programa. Um beijo.